Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você Quero ver Quero ver Hoje eu fico com a outra